Convidamos o senhor juiz Luciano Martinez, coordenador acadêmico da Escola Judicial do TRT da Quinta Região, para presidir a frente de mesa dessa conferência de encerramento. E para ministrar essa conferência com o tema a tecnologia e o sistema de justiça, com muita honra convidamos o professor Fred Didier. Com a palavra o juiz Luciano Martinez, que apresentará o palestrante. Olá, meus amigos, muito bom dia. Encerramos o evento, é verdade, teremos ainda alguns elementos de continuidade, mas, entre as exposições, com uma chave de ouro. O professor Fred Didier dispensa apresentações, o currículo dele se encontra apresentado aqui no telão. Vocês podem conferir a qualidade, mas a qualidade dele é produzida na prática. É, pelo que sabemos no mundo acadêmico, talvez o quarto nome mais citado em obras jurídicas, junto com Ingo Sarlet, com Celso Antônio Bandeira de Melo e, talvez, Lênios Treck. Então, é o nosso orgulho. É, efetivamente, um nome jurídico que, também por um dado constatado na prática, é um dos, se não o mais, referenciado entre os juízes. Não somente os juízes da justiça comum, mas também da justiça do trabalho. Quem nunca citou o Fred Didier em suas peças? Quem nunca colocou um fundamento jurídico dele? Ele consegue pensar de forma especial, poderíamos dizer, fora da caixa. E, exatamente por isso, é que é sempre muito bom ouvir o professor Fred Didier. Fred, de uma forma muito ligeira e simples, eu te passo a palavra para que a gente possa aproveitar da sua presença. Muito obrigado por você estar aqui. Muito, muito bom dia, meus caras e minhas caras. É sempre uma enorme satisfação vir à justiça do trabalho, onde eu sou muitíssimo bem acolhido, me sinto bastante querido, onde tenho muitos amigos, como o Luciano, como o Rodolfo, que está ali na plateia. E, de onde eu sou, é comendador. Eu sempre digo isso, sempre que eu vou. Eu sou comendador da Ordem Judiciária do Mérito Trabalhista, um título que eu tenho desde 2015. Veja que eu não tenho esse título correspondente no âmbito não trabalhista. Eu só tenho esse título no âmbito trabalhista, o que mostra que eu me sinto realmente em casa quando estou por aqui. E o Luciano me fez esse convite e me deu a oportunidade de conversar com vocês sobre um pedaço, é um pedaço, de um grande tema, que é o tema sobre o qual eu me tenho debruçado nos últimos três anos. Na verdade, é um tema de uma vida, ainda mais nos últimos três anos, eu me debrucei para poder finalmente elaborar uma sistematização do meu pensamento a respeito do assunto, que é sobre o sistema brasileiro de justiça. Perceba que não é sobre o processo, isso que eu já escrevo e estudo há muito tempo, mas é um passo atrás, é você dar uma recuada e observar o sistema de justiça como um todo para além do sistema judiciário de justiça. Porque o poder judiciário é um pedaço do sistema de justiça, é o pedaço mais relevante, é o mais conhecido, é o mais estruturado, isso tudo é certo. Mas é um pedaço do sistema de justiça. O sistema de justiça, ele se organiza com mais elementos, com mais sujeitos, com mais estruturas, além da estrutura do poder judiciário. Daí que, nos últimos três anos, eu, tendo mergulhado nesse assunto, consegui, finalmente, juntamente com o juiz do trabalho, que foi meu co-orientando, eu e o Rodolfo fomos orientadores dele de doutorado, e, de lá, desde então, quando eu encontrei o Leandro Fernandes, que é juízo do TRF6, ou, desculpe, TRT6, e eu começo aqui uma campanha, se o Rodolfo já iniciou essa campanha, uma campanha, tome a providência de trazê-lo para cá, dê um jeito de trazê-lo para cá, de fazer uma permuta para trazê-lo para o TRT5. Eu acho capaz de querer. Eu conheci o Leandro em 2021 como meu aluno no doutorado, e durante a pandemia, e a conexão foi muito intensa, realmente muito forte. Hoje é meu principal parceiro intelectual, disparadamente, disparadamente, a pessoa que realmente está junto comigo aí, e aceitou o desafio de construirmos juntos. Realmente é impressionante como o trabalho foi, foi um trabalho juntos, eu acho que eu não teria conseguido sem ele, ele não teria conseguido sem mim, realmente um produto com a qual autoria muito clara, produzir esse livro que se chama Introdução à Justiça Multiportas, que eu publiquei esse ano, e se transformou no que eu chamei de volume zero do meu curso. O meu curso, que é um curso que tinha cinco volumes, agora tem um volume zero, porque é um livro que introduz o sistema de justiça, portanto, permite que a gente observe como o sistema de justiça funciona, para aí a gente pensar no sistema judiciário de justiça, e especificamente no meu caso, com o processo civil que serve ao sistema judiciário civil, e também ao trabalhista, claro, como todos sabem. Então, feitas essas considerações, um dos capítulos deste livro, este livro tem 35 capítulos, um dos capítulos é Tecnologia e Sistema de Justiça. Então, o que eu vou falar aqui é um resumo, evidentemente um resumo, das ideias que a gente apresenta sobre a relação entre tecnologia e o sistema de justiça, repito, do qual o poder judiciário é um enorme pedaço, o mais importante pedaço, mas não é o único pedaço. Então, eu preciso esclarecer inicialmente, até para que a gente fique na mesma página, alguns conceitos com os quais eu trabalho. Então, o primeiro conceito com o qual eu trabalho é o de justiça, que no meu caso se escreve com J minúsculo. É importante isso, porque justiça com J maiúsculo é ramo do poder judiciário. Justiça do trabalho é com J maiúsculo. Todo mundo sabe. Porque é um pedaço do poder judiciário. Justiça com J minúsculo é outra coisa e é sobre ela que eu vou falar aqui. Justiça com J minúsculo significa solução adequada de um problema jurídico. Percebam, não é qualquer solução de um problema jurídico, porque qualquer solução de um problema jurídico pode ser uma solução não justa ou não correta. A justiça tem que ser vista como uma solução adequada, do ponto de vista formal e substancial, de um problema que é jurídico. É preciso deixar claro que resolver problemas, a gente resolve das mais variadas naturezas. Tem problema matemático, tem problema psicológico, tem problema médico, tem problema social, tem problema econômico e tem problema jurídico. Problema jurídico é o tipo de problema que pode ser resolvido com base no direito. Quer dizer, o direito é o suporte para resolver aquele tipo de problema. E por isso que aquele tipo de problema recebe a adjetivação de ser um problema jurídico. Portanto, um sistema de justiça... O que é um sistema de justiça? Um sistema de justiça é um sistema de solução adequada de problemas jurídicos, que não se confunde com o sistema judiciário de justiça. Porque o sistema judiciário de justiça é um subsistema, é um subsistema de solução de problemas jurídicos junto com o poder judiciário. Quer dizer, o poder judiciário, ele está dentro desse sistema de solução de problemas jurídicos e resolve uma parcela desses problemas. Mas há outros subsistemas, porque há outras estruturas dentro do sistema de justiça que servem à solução de problemas jurídicos. Então, o conceito de sistema de justiça é esse. É um sistema, portanto, um conjunto de elementos que interagem. É um sistema de solução de problemas, não todos os tipos de problemas, mas os problemas jurídicos. E problemas jurídicos de um sistema de justiça são sempre os problemas concretos. Porque, vejam, lá na faculdade, a gente resolve problemas jurídicos. Na aula, nos livros, a gente está resolvendo problemas jurídicos, mas são problemas jurídicos em tese. São especulações. O sistema de justiça não cuida de problemas jurídicos em tese. O sistema de justiça cuida de problemas jurídicos concretos. Concretos, sempre. Problemas jurídicos que são em tese são problemas que podem ser resolvidos com especulação, inclusive embaixo de uma árvore. Você pode sentar ali e refletir sobre problemas jurídicos e pensar em soluções para os problemas jurídicos da humanidade. O sistema de justiça não se ocupa disso. O sistema de justiça se ocupa de problemas jurídicos concretos. E antes que alguém pense que eu estou equivocado nessa minha afirmação, eu já me antecipo à possível crítica quando diz assim, tem acontecido bastante, o cara pensa, diz assim, mas se está errado, porque um ADI, por exemplo, se preocupa com questões abstratas, questões de tese. Erro. Nenhuma ADI se preocupa com questões abstratas. Toda ADI tem uma petição inicial, toda ADI tem uma petição inicial, se eu não me engano, que não está em branco. Se eu não me engano, a petição inicial da ADI não está em branco. Ela impugna um ato normativo existente, não existe ADI contra atos normativos não existentes, se o ato normativo não existe, não pode ser impugnado. Então, é sempre um ato normativo existente e aquele ato normativo impugnado está impugnado em face de uma determinada realidade constitucional. Aquele é um problema jurídico concreto, porque nós estamos diante de um ato normativo, que é um ato jurídico, que está sendo impugnado diante de um outro ato normativo, que é a Constituição, e preciso ver se há essa incompatibilidade ou não. Tanto é verdade que, se eu propuser um ADI, o Supremo não pode julgar um outro ato normativo distinto daquele que eu impugnei na ADI, porque o Supremo julga aquele problema concreto quer saber a relação de conformidade ou não de um ato normativo com a Constituição. Não há problemas jurídicos em tese, abstratos, que o sistema de justiça resolva. O sistema de justiça se ocupa de problemas jurídicos concretos, ainda que os problemas jurídicos concretos não atinjam determinadas pessoas. Isso é verdade. Há problemas jurídicos concretos que não atingem a esfera da individualidade. Isso é verdade. mas todo problema jurídico que está submetido ao sistema de justiça é um problema jurídico concreto. Pois bem, a segunda definição importante para a gente ficar na mesma página é a definição de porta. De porta. O que é uma porta de acesso à justiça? Veja bem, se a gente entende que justiça é com J minúsculo, acesso à justiça não é acesso ao judiciário. Acesso ao judiciário é uma coisa, acesso à justiça é outra coisa. Eu posso, evidentemente, acessar a justiça e não o judiciário. Não há dúvida quanto a isso. Mas, evidentemente, também, eu posso acessar a justiça sem eu, judiciário. Acesso à justiça não se confunde com acesso ao judiciário. Acesso à justiça é acessar uma infraestrutura que pode entregar a solução daquele problema jurídico que precisa ser resolvido. Então, o direito de acesso à justiça é o direito a que existam infraestruturas pré-dispostas ou pós-dispostas, daqui a pouco eu vou falar o que é infraestrutura pós-disposta, infraestrutura pré-disposta ou pós-disposta a resolver um determinado problema jurídico que precisa ser resolvido. Então, essa dissociação entre acesso à justiça e acesso ao judiciário é também fundamental para compreender o sistema de justiça. Fundamental. E aí entra a noção de porta. Porta de acesso à justiça é toda a infraestrutura toda a infraestrutura que serve à solução de um problema jurídico. E aqui eu faço algumas ponderações, algumas observações. Primeiro, essa infraestrutura pode ser física no sentido de madeira, alvenaria, como esse prédio, mas também pode ser uma estrutura virtual, como, por exemplo, a plataforma do Ministério da Justiça chamada consumidor.gov.br, acho que todos conhecem, que é uma porta de acesso à justiça. É uma infraestrutura tecnológica à disposição daqueles que querem que determinados problemas jurídicos, no caso, consumiristas, sejam resolvidos. uma porta, ela pode ser pré-disposta ou pós-disposta. E esse pós-disposta aqui é, evidentemente, uma palavra que não existe, eu acabei de criá-la, mas com um neologismo para a gente se comunicar. O que é uma porta pré-disposta? É uma porta que já está lá, ela já existe e está à espera, à espera, à espera de alguém provocá-la para resolver um problema jurídico. Como é o Poder Judiciário? O Poder Judiciário é uma porta pré-disposta. Como é a plataforma consumidor.gov.br, como são as agências reguladoras, como são os tribunais administrativos, como o Tribunal Marítimo, como o Tribunal de Contas, são portas de acesso à justiça à disposição do problema que vier e que lhe competir resolver ser decidido. Só que também é possível portas pós-dispostas. O que é isso? É possível construir uma porta para resolver determinado problema jurídico. Eu sei que isso no Poder Judiciário é estranho, porque nós todos estudamos juiz natural, por exemplo, cujo princípio proíbe que nós constituamos juízos ad hoc. A gente sabe disso, mas isso do Poder Judiciário. Só que o Poder Judiciário é uma porta, há outras portas, há outras portas. Vou dar um exemplo bastante famoso, bastante conhecido, que é o exemplo da Fundação Renova, que é uma fundação que foi criada, observem bem, por um acordo coletivo, por um TAC, decorrente do rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais. Então, os poderes públicos, União, Estados, os ministérios públicos envolvidos e as empresas envolvidas, por meio de um TAC, resolveram várias coisas e uma das coisas que eles resolveram foi o seguinte, olha, a quantidade de problema jurídico que decorre desse acidente é uma enormidade tão sem precedentes que a infraestrutura que existe hoje no Brasil não dá conta de resolvê-lo. Então, é preciso criar uma infraestrutura nova só para tratar desses problemas. Então, foi criada uma infraestrutura de acesso à justiça com uma série de regras, inclusive, inclusive, regras que não impediriam o acesso ao judiciário. É importante esse equacionamento. Quer dizer, você tem uma nova infraestrutura que está à disposição, bancada só pulando as partes, com uma série de regras de governança que não impediria o acesso ao judiciário. Então, isso é uma infraestrutura pós-disposta. Isso é aquilo que fora do Brasil se chama de entidade de infraestrutura específica. Entidade de infraestrutura específica. Você cria uma entidade para aquele problema. Existem vários casos como isso, vários no Brasil, inclusive. Estou dando esse exemplo que é um exemplo bastante famoso. E eu acho muito importante isso, conversar do Poder Judiciário sobre isso, porque o Judiciário Trabalhista, nas últimas décadas, ele foi procurado, muitas vezes, para resolver problemas estruturais trabalhistas. Isso não era uma coisa que vinha para o Judiciário Trabalhista. Você tinha ações coletivas trabalhistas, você tinha ações individuais, mas reestruturação de questões do meio ambiente do trabalho, por exemplo, em ações coletivas, é algo que vem aparecendo no Judiciário Trabalhista. E é preciso pensar nessa possibilidade, a depender do tipo de reestruturação que se deve implementar, de se criar uma infraestrutura para fazer essa reestruturação. E há diversos exemplos sobre isso. Então, as portas podem ser pré-dispostas ou pós-dispostas, as portas podem ser físicas ou virtuais e as portas podem ser, observem, isso também é muito importante, portas de entrada e portas de saída. E por que isso é importante? Porque a gente tem uma ideia de que, no sistema de justiça, a porta pela qual eu entro é a porta pela qual eu vou sair. Ou seja, eu vou sair com o resultado, a solução. Não necessariamente. Não necessariamente. as portas do sistema de justiça são portas que se entrelaçam, é muito importante isso, elas não são paralelas. Ou seja, vamos tentar aqui fazer uma imagem. Imaginem essa sala aqui. É uma imagem. Isso aqui é uma metáfora. Uma metáfora. Imaginem essa sala aqui como uma praça pública. E essa praça pública tem várias saídas, vários portais. Vários portais. E cada um desses portais tem um nome. Poder Judiciário, é um portal. Serventias e Justiça é um outro portal. Agências Reguladoras é um outro portal. Tribunais Administrativos é um outro portal. Câmaras de Arbitragem, sindicatos, associações. Cada um são portais. Esses portais são portais de justiça. Ou seja, eu atravessando ali, eu posso pegar um problema, estou aqui nessa praça, vou olhar o meu problema aqui, esse problema aqui, rapaz, eu vou para que porta? Qual é a porta que é adequada para resolver esse meu problema? E eu vejo que aquela porta é adequada. então eu vou atravessar essa porta. Ao atravessar essa porta, para acessar aquela infraestrutura, eu vou ter um caminho aí por dentro. A gente não pode pensar que esses caminhos, que são os caminhos pós a gente atravessar uma porta de acesso de justiça, são caminhos paralelos. Caminhos paralelos, não sei se todos se lembram disso, mas eu me lembro profundamente da parte meio filosófica de matemática que a gente aprende na escola. E quando o professor diz que paralelas são retas que só se encontram no infinito, eu sempre achei isso lindo. Não sei se você... A beleza dessa definição, beleza dessa definição, são retas que só se encontram no infinito. portanto, não se encontram. Não se encontram. Então, a ideia de que as portas são portas paralelas é um erro que não se pode cometer. Porque as portas da justiça, elas podem ser diversas, mas os seus caminhos não só podem, como em muitos casos, devem entrelaçar-se. Porque o propósito do sistema de justiça é fazer com que aquele problema seja resolvido de forma mais rápida, de forma mais econômica e de forma mais justa possível. Isso significa que o problema pode entrar por uma porta e sair por outra se, durante o caminhar, se perceber que aquele lugar não é o mais adequado e há uma outra porta que pode fazer com que aquele problema tramite com mais rapidez. Então, vou dar um exemplo. Quer dizer, há diversos exemplos, mas eu vou dar alguns para iluminar. essa plataforma consumidor.gov.br que eu mencionei é uma infraestrutura. Juizados especiais de consumo é uma outra infraestrutura. Ambas são infraestruturas gratuitas e públicas. Ambas são gratuitas e são públicas. Ou seja, de acesso gratuito e são públicas. A plataforma consumidor.gov.br tem mais ou menos um índice de 87% de resolução de planos. 87%. E, quando fala de resolução, é resolução em uma semana. Porque existe toda uma infraestrutura por detrás das próprias empresas fornecedoras demandadas de receber a provocação e já partir para resolver porque isso, embora algumas pessoas achem que não é assim que acontece, isso acontece. Há um juiz econômico por detrás. E é muito mais barato muitas vezes resolver assim do que ter que contratar um advogado, por exemplo, para poder fazer uma defesa no juizado e pagar uma audiência do cara ali para fazer um acordo que naturalmente vai ter um acordo. Então, o que começou a acontecer hoje no Brasil? Juízes de consumo têm recebido ações e têm suspendido o processo, dizendo assim, olha, vou suspender o processo para você ir na consumidor.gov.br. Se demorar X dias sem resolver, eu volto e retomo. Se não resolver ou se resolver, eu acabo aqui. Porque não há justificativa, e eu acho que eles têm razão, não há justificativa para o judiciário tramitar isso, que é muito mais caro o judiciário tramitando, quer dizer, o custo da tramitação pelo judiciário é muito maior, se existe uma infraestrutura pública e gratuita e rápida à disposição. Perceba que isso é um diálogo entre portas. É um diálogo entre portas. Um outro exemplo bastante significativo ocorre quando você tem uma espécie de concorrência entre judiciário e uma infraestrutura administrativa de conhecimento técnico, até quando eu falo técnico, é ultra técnico, que pode haver uma certa contradição. Então, um exemplo, INPI. O INPI, ele só existe para controlar registro de marca. Veja, é 100% da atuação dele, ele só faz isso da vida. Todas as pessoas que trabalham no INPI são pessoas que trabalham para saber se é possível registrar uma marca, se não é possível, se aquela marca coincide, se aquela marca não coincide. Em compensação, disputa por marcas aos montes no judiciário. E aí acontece, muita vez acontece o seguinte, você tem uma disputa no judiciário sob uma marca, cuja mesma questão está sendo resolvida no âmbito do INPI. Mesma questão. Como é que pode, veja, é o mesmo tema, só que uma em uma infraestrutura que só existe para isso e uma outra infraestrutura que existe para isso e para julgar despejo, que é o judiciário, que existe para tudo. O que é que tem acontecido? Juízes aqui dizem o seguinte, essa questão que está sendo resolvida no INPI, eu vou esperar o INPI decidir. Depois que o INPI decidir, aí eu vejo como é que eu vou decidir. Porque eu vou esperar que uma infraestrutura técnica com capacidade institucional maior do que a minha, ela dê essa solução para que aí eu veja em que medida eu como judiciário posso avançar nisso. Porque tem isso também. No sistema de justiça, você tem que saber quais são os espaços, os espaços, as áreas de atuação de cada uma dessas portas. isso é um tema excelente para a gente discutir. E, finalmente, a gente pode chegar e dizer que o nosso sistema de justiça é um sistema com múltiplas portas, com portas que se entrelaçam, que se entrelaçam, com portas que se comunicam e é um sistema aberto, aberto, diga-me, minha querida, aberto no sentido de que novas portas podem ser criadas. Sempre que eu vou para cima de um evento sobre justiça multiportas, sempre tem uma pessoa, X, essa pessoa, é uma variável, porque são várias, que vai fazer uma apresentação em PowerPoint e vai colocar na tela uma imagem com as portas brasileiras de justiça. Aí vai falar, câmaras arbitrárias, judiciário, vai ter sempre uma porta, cada uma mais bem feita que a outra. E eu sempre digo para essa pessoa X, que são vários que fazem isso, como é perigoso esse tipo de coisa, porque dá a entender que as portas do nosso sistema de justiça são essas. O nosso sistema de justiça é um sistema estático e não é. O nosso sistema de justiça é um sistema extremamente aberto, aberto em todos os sentidos, novos sujeitos dentro do sistema, novas portas, novos procedimentos. Eu e Leandro, fazendo esse livro, a gente identificou essa característica do nosso sistema de justiça e a gente não sabia como chamar isso, porque a gente não encontrou uma palavra em português para designar aquilo que está em permanente expansão. Inclusive, se você encontrar essa palavra, nos digam, porque a gente acrescenta na próxima edição, a palavra que está em permanente expansão. A característica de algo que permanentemente se expande, se expande porque existe. É uma onda isso. Isso é, inclusive, bonito de se pensar. Não achamos uma palavra sobre isso. Não achamos. E aí a gente encontrou na astrofísica um termo em inglês que é ever expanding. Um termo em inglês, ever expanding. Foi a coisa mais próxima da nossa ideia. E o que é que a gente dizia a isso? A gente quer dizer que o nosso sistema de justiça é um sistema ever expanding. Ele vive em permanente expansão, porque é lícito no Brasil se criarem sujeitos do sistema de justiça, se criarem portas de acesso à justiça, se criarem modos de resolver problemas jurídicos. Isso é realmente incrível. É uma das principais características do nosso sistema. Sem dúvida, é uma das principais características do nosso sistema. E tem uma outra que eu também acho muito interessante, mas talvez não seja uma peculiaridade brasileira, talvez isso seja de qualquer sistema de justiça, mas se for de qualquer sistema de justiça, é também do Brasil, que é a característica de todo sistema de justiça ser um sistema que não foi construído num projeto arquitetônico. O que eu quero dizer com isso? Não teve lá um momento X, lá em 1910, que alguém pensou vou construir o sistema de justiça brasileiro com essa característica, vou fazer um plano arquitetônico e esse vai ser o sistema de justiça. Não. O sistema de justiça é um sistema que se constrói à medida em que ele vai existindo. Então, é um sistema que se chama de auto-organizado, porque ele se organiza à medida em que ele existe. Ele não tem organização prévia. Ele vai se desenvolvendo e vai se construindo, o que faz com que, em muitos momentos, haja uma certa cacofonia do sistema, talvez uma cacofonia inicial do sistema, porque as coisas são feitas sem planejamento. Começa a haver, pode haver no início um tipo de desarmonia, mas da cacofonia para a sinfonia não demora muito. Não demora muito. E eu dou como imagem, eu acho que essa imagem também é muito boa, que é a imagem da carroça de melancias. e me parece que esse ditado, inclusive um ditado no mundo todo, só varia, eu acho que a fruta e o tipo de meio de transporte, mas a imagem é ótima, que é, pense numa carroça cheia de melancias. Quando você coloca, fica tudo desorganizado, a melancia fica assim, é difícil de arrumar, fica um, como dizemos nós aqui da Bahia, fica um mangue. À medida em que a carroça começa a andar, com o trepidar da carroça, as melancias vão se ajeitando. E existe esse ditado, é com o trepidar da carroça que as melancias se ajeitam. E é exatamente isso que ocorre no sistema de justiça. No início, as coisas ficam meio esquisitas, porque ele vai sendo alterado a partir de inflexões das mais diversas, mas com o caminhar da carroça, você vai encontrando os ajustes do sistema, vai encontrando os espaços de cada sujeito de sistema. E o sistema vai, o sistema vai, se aperfeiçoando. O sistema do trabalho tem um exemplo emblemático disso. Eu acho esse exemplo do sistema do trabalho espetacular. E, para mim, muito especial, porque corresponde muito à minha existência como professor. Veja comigo, 2000, houve uma reforma trabalhista que criou as comissões de conciliação prévia. Só me engano, de 2000. posso estar errado aí, mas acho que é de 2000. Não é isso? Não é 2000? É, o ano 2000. Eu me lembro que eu estava começando a minha vida como professor ali. Tinha dois anos dando aula. Eu, em sala de aula, chutava a cabeça disso. Chutava a cabeça inconstitucional, absurdo, como é que pode, como é que pode tirar do judiciário, que negócio, porque na minha cabeça, de 25 anos de idade, acesso à justiça é acesso ao judiciário. Como é que pode se criar uma comissão de conciliação prévia no ano trabalhista? Não deu outra. O Supremo, poucos anos depois, considerou inconstitucional, inconstitucional, a interpretação segundo a qual você só pode ir para o judiciário trabalhista se você passar por lá. Então, essa interpretação foi tida como inconstitucional. Acho que todo mundo conhece essa história. Aí vem a emenda constitucional 45, que reformulou o poder de justiça trabalhista, inclusive. Veja que ela é quase cinco anos depois, porque ela foi de 31 de dezembro de 2004. E essa emenda constitucional trabalhista acrescentou o parágrafo segundo do artigo 114 da Constituição, todos vocês conhecem, que diz que dissídio trabalhista de natureza, dissídio coletivo de natureza econômica só pode ser provocado pelo consenso, pelo consenso de ambos os dissidentes. Vamos chamar assim. Ambos os dissidentes. Provocação comum. É, de comum acordo. Parágrafo segundo do artigo 114. Me lembro bem, março de 2005, eu entrava em sala de aula e escrevia, está no meu livro já, da época, dizendo assim, absurdo, inconstitucional, como é que pode exigir lites consórcio necessário, ativo, para provocar, como é que pode haver um dissídio consensual, se é dissídio não é consensual. Enfim, falei, chutava a cabeça. Cinco adins foram ajuizadas contra esse dispositivo, não sei se você lembra disso, eu me lembro, eu me lembro passo a passo, cinco adins foram ajuizadas em 2005 contra esse dispositivo. Passa o tempo, chega 2021, veria que a minha história começou em 2020. 2021, o Supremo, 16 anos depois daquelas cinco adins, 12 anos depois de ter confirmado a inconstitucionalidade daquela interpretação das comissões de conciliação prévia, que foi confirmada em 2009, em 2021, o Supremo entendeu que aquele parágrafo segundo dos 114 era constitucional. Constitucional. 16 anos depois. E não só constitucional, e não sei se vocês mergulharam nesse acórdão, o acórdão, desse acórdão, dessas cinco adins, é muito impressionante, porque mostra uma transformação completa do modo como as coisas são vistas, do modo como o sistema é visto. o sistema não é mais visto como se via em 2000. O sistema agora é visto de uma outra maneira, a ponto de o Supremo ter dito nessa decisão algo que me pegou, assim, me pegou e fiquei pensando bastante nisso, que no caso do parágrafo segundo dos 114 da Constituição, o poder judiciário funciona como uma arbitragem. Não sei se vocês leram, é uma arbitragem com infraestrutura pública, em vez de ser uma arbitragem com infraestrutura privada, é o seguinte, realmente a Constituição quis que aquele tipo de problema, o econômico, coletivo, somente possa ser levado ao judiciário se os dois quiserem. Ou seja, o judiciário funciona como um árbitro, porque ele vai ser escolhido, as partes vão escolher. Isso é uma guinada de 180 graus no modo como se vê o judiciário. e não é errado, hoje em dia não é errado, é só uma perspectiva completamente diferente, reforçando essa premissa que eu disse, é no balançado das carroças que as melancinhas se ajeitam, ou seja, as coisas vão se encontrando, os espaços vão sendo ocupados e as coisas vão ficando, aquela cacofonia inicial vai ficando um pouco mais sinfônica. e vejam que esse acórdão de 2021 dessas cinco adins, salvo engano, foi unânime. O mesmo supremo que 12 anos atrás tinha dito que era inconstitucional exigir que o sujeito fosse primeiro numa comissão de conciliação breve. Essa mudança, essa mudança, inclusive com pessoas que estavam nessas duas composições, é muito emblemática, muito emblemática. Pois bem, e aí, entra na tecnologia. Vou molhar o bico aqui, espera aí. A gente, fazendo o livro, a gente começou a perceber que existem determinados institutos no direito brasileiro que eles são institutos que servem a uma espécie de... Eles servem como uma espécie de graxa, graxa, de óleo de máquina com azeite. São institutos que servem para que as portas dialoguem de maneira mais eficiente, que as portas funcionem de maneira mais eficiente. São institutos que servem para fazer com que o sistema funcione melhor, com mais eficiência. A imagem da graxa, a imagem do óleo, a imagem do WD, que a coisa está enferrujada, você bota o WD ali para poder rodar. Ou seja, são institutos que, à falta de outro nome, nós chamamos de catalisadores. O que é um catalisador? Catalisador é aquilo que facilita determinada reação. Quando você usa um catalisador, você quer que aquela determinada reação química, por exemplo, ela seja acelerada. os catalisadores do sistema de justiça são exatamente esses institutos que servem para que o sistema funcione melhor, acelere a solução dos problemas, dê mais eficiência ao sistema, facilite a comunicação entre as portas. A gente chamou esses institutos de institutos catalisadores. Tem até uma parte do livro que são os catalisadores do sistema de justiça. Alguns exemplos. A cooperação judiciária é um catalisador de que a justiça do trabalho é precursora no Brasil. A justiça do trabalho é precursora total no Brasil na cooperação judiciária. E um exemplo emblemático, histórico, histórico da justiça do trabalho é o do acordo com os clubes de futebol, que começou com os clubes de futebol no início do século XXI. No caso, o Rio de Janeiro, no TRT1, com os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. E depois, anos, mas muitos anos depois, acho que só em 2015, 15 anos depois, vem aquela lei do Profute e cria aquilo que já na prática se havia construído como forma de resolver o problema daqueles grandes devedores que eram os clubes de futebol. Isso é a cooperação judiciária. Perceba como isso é um instituto que fez com que o sistema de justiça trabalhista para aquele problema ali funcionasse de forma melhor. A cooperação judiciária é isso, negócios processuais também. E um desses institutos catalisadores é a tecnologia. A tecnologia ela, evidentemente, não é uma porta de acesso à justiça. A tecnologia ela serve ao sistema de justiça para fins catalisadores. Ou seja, ela ela promove um aperfeiçoamento das engrenagens do sistema de justiça. Evidentemente. E o Brasil é, no particular, uma referência no mundo. É impressionante, impressionante, como o Brasil é realmente um paradigma mundial de uso da tecnologia para o sistema de justiça. Nós, aqui, nós não somos, não estamos atrás de praticamente ninguém. eu falo praticamente é porque tem algumas experiências assim, sabe, em Taiwan, de tribunais algorítmicos. A coisa que a gente não tem ainda. Ainda. Não queria que tivesse, mas vai saber o que vai acontecer. Mas a tecnologia do sistema de justiça, e repito, não só no sistema judiciário de justiça, é muito impressionante no Brasil. e eu dou um exemplo do CPC. Vejam, o CPC, ele foi gestado entre 2010 e 2014. Portanto, há mais de 10 anos. Começou em 2010. O mundo em 2010, salvo engano, no Brasil, não tinha Facebook. 2010, foi a primeira eleição de Dilma, e Dilma foi eleita sem Facebook. Facebook já nem existe mais. Eu acho, não sei como vai estar a situação do Facebook hoje. no Brasil não existe, não é? Eu acho que meu filho mais novo não sabe o que é Facebook. O de 10 anos não sabe o que é Facebook. Os mais velhos não usam. Os de 24, que fazem adversário hoje, e a de 21, não usam Facebook. Enfim, em 2010, não tinha Facebook. O mundo era completamente diferente. E mesmo assim, se construiu um código de processo com muita referência a processo eletrônico. Não só processo em autos eletrônicos, como também a prática eletrônica de atos processuais. O CPC de 2015, ele permite que qualquer, qualquer, absolutamente qualquer ato processual possa ser praticado eletronicamente. Isso foi uma revolução na época. Porque uma coisa é processo eletrônico, outra coisa é prática eletrônica de atos processuais. E o CPC permitia qualquer processo praticado eletronicamente. Desculpa, qualquer ato praticado eletronicamente. Pois bem, veio a pandemia. 2020 e 2021. Percebam vocês que o Judiciário Brasileiro deu um show durante a pandemia. E fico muito à vontade para dizer isso, porque eu não sou do Judiciário. Eu sou um consumidor de serviços do Judiciário. O Judiciário Brasileiro durante a pandemia deu um show. é inacreditável o que aconteceu. Porque nós temos 80 milhões de processos, nós temos infraestrutura extremamente complexa, enraizada, capitalizada. O CNJ agiu rapidamente em março de 2020, mandou para tudo, para tudo aí, que a gente vai respirar, entender o que está acontecendo. Todo mundo desesperado, todo mundo desesperado, as mais variadas razões. Na primeira semana de maio, as coisas começaram a voltar. sendo que nos 45 dias que se passaram, inúmeras decisões começaram a ser proferidas. Os estoques começaram a zerar. Ou esvaziar. Zerar não, mas esvaziar. Começaram a zerar ou esvaziar os estoques. Quando em maio retoma. Aquele pelo quatro meses, todo mundo aprendendo ainda como é que faz no WhatsApp, o Zoom quer que é Zoom. Aquele negócio, todo mundo andando, andando, andando. Terminou o ano com recorde de produtividade. Eu enlouqueci em 2020, porque eu nunca tinha acontecido na minha vida de advogado, nunca tinha acontecido de eu estar engarrafado com engarrafamento de julgamentos no mesmo dia. A minha advogacia não é de massa. Então, você está assim, em quatro tribunais do país, no mesmo dia, quatro estados diferentes, você tem quatro situações orais, era uma loucura. Eu ficava com dois computadores aqui, ora falando com Goiás, ora falando com São Paulo, ora falando com a Bahia, é uma loucura. Tanto que eu, particularmente, morri no final do ano, engordei barbaramente, fiquei mal, nunca tinha trabalhado tanto. Foi uma loucura. E tudo isso, sem mexer no CBC. Onde é que eu quero chegar? O CPC não foi alterado e não foi violado. Esse que é o ponto importante. não foi alterado e não foi violado. Tudo o que foi feito durante a pandemia foi feito com base no CPC. Não foi feito à margem da lei, não. Foi feito de acordo com a lei. E isso é muito impressionante, porque mostra como nós temos uma infraestrutura legal que permite o uso da infraestrutura tecnológica a serviço do sistema judiciário e da justiça. Pois bem. Feito esse histórico, e aqui controlando o meu tempo, é... Vocês já devem ter ouvido falar num termo, uma sigla em inglês chamada ODR. O-D de dado, R de rato. É uma sigla que se refere a Online Dispute Resolution. Online Dispute Resolution. Veja, uma ODR uma ODR não é uma porta de acesso à justiça. Uma ODR é uma infraestrutura tecnológica. Uma ODR é uma infraestrutura tecnológica que serve ao sistema de justiça. Essa infraestrutura tecnológica que serve à solução de problemas jurídicos, ela pode ser uma infraestrutura para jurisdição. Por exemplo, existe arbitragem em linha. O que é uma arbitragem em linha? É uma arbitragem totalmente online. Você tem uma ODR criada para processar arbitragem completamente em linha sem nenhuma prática, nenhum ato presencial. O juízo 100% digital, criação do CNJ, pode se valer de uma ODR se for desenvolvida para ajudar que o judiciário consiga processar juízo 100% digital com mais eficiência. embora haja ODRs que servem à autocomposição. Consumidor.gov.br é uma ODR que serve à autocomposição. No caso da falência, no caso da RJ da Oi, no caso da RJ da Oi, uma das maiores RJs do Brasil, foi criada, foi desenvolvida uma ODR para gerir os credores, para gerir os credores de consumidores, credores disso, credores daquilo. E essa ODR fez com que, até os últimos números que eu soube, um ano e meio atrás, mais ou menos, 50 mil pessoas fossem indenizadas, tudo a partir dessa infraestrutura tecnológica criada para isso. Então, a ODR como infraestrutura serve ao sistema de justiça nas suas mais variadas formas. nas suas mais variadas portas e não só para o acordo. E muita gente que só pensa em ODR para acordo, porque só pensa ODR pensando na consumidor.com ou no ODR. Não, a ODR pode servir para qualquer das portas e para qualquer dos modos de solução de problemas jurídicos. Eu não conheço experiências na justiça do trabalho de ODRs criadas para determinada solução, mas seguramente devem existir, devem existir. E se por acaso não existam, que eu também não tenho como dizer, é preciso ficar alerta para essa possibilidade. Então, se você tem, por exemplo, um processo trabalhista aqui com múltiplos credores trabalhistas de uma mesma empresa e ainda não há RJ ou não houve falência, se pensar no caso de o laboratório de inovação que todo tribunal brasileiro tem que ter pela lei do governo digital, que é a lei de 2021, todo tribunal brasileiro tem que ter o seu laboratório de inovação. Isso é uma obrigação. A resolução 398 do CNJ também determina isso, porque a resolução 398 do CNJ é a regulamentação para o judiciário brasileiro da lei do governo digital, que é a concretização da mudança na Constituição que foi feita há uns anos, que colocou a inovação como categoria constitucional ao lado da ciência e tecnologia. Aquele capítulo da Constituição que falava em ciência e tecnologia agora é ciência, tecnologia e inovação, mudou de nome. E a inovação passou a ser, a promoção da inovação passou a ser um dever do Estado brasileiro e a lei do governo digital regulamenta isso para todas as instâncias públicas e a resolução 398 do CNJ disciplina isso para o judiciário e ao disciplinar para o judiciário estabelece o dever de criação de laboratórios de inovação para qualquer tribunal e esse laboratório de inovação podem ser exatamente os laboratórios de criação de ODRs que ajudem o sistema de judiciário de justiça a resolver problemas que por uma infraestrutura tecnológica criada para isso com um sistema criado para isso a solução pode ser ainda mais eficiente e adequada pois bem um outro ponto das relações entre e eu vou focar só no judiciário por enquanto o judiciário de tecnologia tem a ver e enfim seguramente aqui está no nome do evento é a inteligência artificial isso enfim eu não entendo quase patavinas disso eu sei que isso existe sei que é muito impressionante sei que é inevitável afinal de contas eu vi exterminador do futuro vi exterminador do futuro adolescente adolescente não ainda tinha 10 anos de idade eu vi exterminador do futuro depois vida de novo e aquilo para mim não existiria e a gente veio existindo quer dizer vi caçador de androides e as coisas estão acontecendo as coisas estão acontecendo estão acontecendo está tudo acontecendo os caras previram nos anos 80 está tudo acontecendo e é inevitável evidentemente o uso da inteligência artificial pelo poder judiciário isso já está acontecendo todos sabem disso todos sabem o que está acontecendo sobretudo os tribunais superiores já tem os seus próprios robôs as suas próprias inteligências artificiais que servem para filtrar examinar documentos fazer resumos fazer relatórios o e eu não vou dizer mais além disso porque pode ser que haja inclusive outras funções mas eu não quero eu não quero dizer sem ter certeza mas pode ser que haja outras funções que a inteligência artificial desenvolvida possa já estar exercendo então é inevitável nós temos um encontro marcado com isso a lei sobre o uso da inteligência artificial está para ser aprovada o projeto de lei no congresso está bastante avançado acho que não passa desse ano o CNJ está mergulhado nisso os impactos éticos são evidentes estou achando todo mundo há de concordar as questões éticas são muito claras as questões de eficiência por outro lado também são muito claras de fato é preciso mergulhar nisso mas não é possível a gente ser ingênuo de achar que o justiário não vai usar a inteligência artificial porque se nós advogados usamos e usamos e evidentemente os meus caros e minhas caras a advocacia se transformou completamente não há um grande escritório que não tenha o seu próprio sistema de inteligência artificial não há com as mais variadas propósitos os mais variados propósitos por quê? porque a quantidade de trabalho de informação com que se trabalha hoje em dia é uma enormidade é uma enormidade você trabalhar o chamado big data é um dos desafios do século XXI nunca se teve tantos tantos dados à disposição para se operar não sei se vocês mas eu estou com a impressão de que minha cabeça está para explodir não sei se vocês estão com esse eu estou com a sensação de overload overload e para mim isso é um drama um drama por as mais variadas razões primeiro porque eu nunca me nunca me ressenti disso segundo que eu estou fazendo 50 anos daqui a um mês estou me sentindo mal por isso é um sinal de que porra com 50 anos está dando isso quando há 60 eu capotei na minha cabeça e eu tenho três filhos sendo que dois já deveriam estar me criando porque já são adultos é a gente até conversou sobre isso há umas semanas atrás é mas eu estou com esse overload o Twitter está me fazendo mal e está me fazendo mal mas eu estou drogado eu estou adicto eu não consigo não ler e está me fazendo mal a ponto de eu não sei se vocês têm essa impressão de que as pessoas estão transformando com qualquer conversa mesmo que você não conversa assim numa conversa tweetística há um modo Twitter de se conversar que é X enfim o modo X de se conversar que é um modo é um modo para mim assim desesperador desesperador de conversar desesperador rapaz eu sou Flamengo eu sou Flamengo porra sou apaixonado sou realmente Flamengo uma coisa que me tira completamente do prumo aí Rebeca Andrade é atleta do Flamengo desde 11 anos de idade desde 11 anos ela entrou no Flamengo quando ela ganhou o ouro quando ela ganhou o ouro nós flamenguistas além de torcermos para ela por ser brasileira porra aquilo é o Flamengo ganhando um atleta do Flamengo ganhando como Isaquias Queiroz que é um atleta do Flamengo ganhou a prata agora vocês viram uma arrancada sensacional atleta do Flamengo pois bem eu coloquei num grupo de amigos juristas a olho da Rebeca só botei o CRF do Flamengo o nível de conversa foi assim foi assim é pagar indenização para as vítimas do incêndio no Ninho vocês não pagam não juro para você rapaz aquilo foi me entristecendo foi me entristecendo de um jeito porque isso aí é coisa de Twitter isso é coisa de Twitter Twitter é assim você se você posta uma foto assim eu estou com a gravata verde com a paletó cinza eu posto uma foto uma pessoa vai dizer assim você é palmeirense ou então é o que você tem contra as pessoas que usam ternos pretos não sei é assim que as pessoas conversam no Twitter e a a tweetificação dos debates está acabando comigo acabando comigo todo mundo da defensiva e atacando e lacrando você tem que lacrar na conversa você tem que lacrar você tem que falar uma coisa que encerre a conversa essa semana o negócio agora ficou bom o meu conflito também que estava falhando essa semana nós tivemos um médico psiquiatra aqui que nos disse que a tecnologia inteligência artificial essa comunicação por redes sociais está mudando o modo de funcionamento do nosso cérebro que há uma modulação orgânica mesmo fisiológica do cérebro que a gente tem que se preocupar não quero me preocupar mais ainda não mas foi o que ouvimos eu não sou especialista nisso mas eu acho essa hipótese muito plausível inclusive me vendo dentro disso o meu modo de pensar está mudando eu estou bastante preocupado com isso juro para vocês estou bastante preocupado não sei se é uma mudança para melhor ou para pior mas que está mudando está inclusive eu estou mais lento vocês estão percebendo isso eu estou falando muito mais devagar minhas ideias não ficam muito concatenadas pelo menos na minha percepção eu fico pensando aqui juro eu fico aqui num ritmo será que o pessoal está achando que eu estou com algum problema porque eu estou é uma onda pode ser também pode ser pois bem um outro ponto que é inevitável é a questão da prova prova e tecnologia é um caminho quer dizer é um dos desafios mais assim candentes hoje em dia o CNJ criou o NatJuiz não sei se o Justiça do Trabalho usa muito o NatJuiz tá ah é que onda que onda que onda estreia NatJuiz é o seguinte NatJuiz é um banco um banco de dados médicos que o CNJ criou em convênio com hospitais com profissionais e aí quando tem questões relativas à saúde já existem lá pré-laudos questões médicas já estão resolvidas ali um banco enorme de informações concreto é isso aí ou isso aí é o seguinte é uma infraestrutura que foi criada tecnológica pra ajudar na perícia técnica então o NatJuiz é realmente uma coisa muito transformadora e ajuda demais os juízes porque os juízes não tem conhecimento médico sobre determinadas questões se aquela substância é uma substância cancerígena ou não se aquela substância pode ser tomada para fins de dor de cabeça enfim todos os exemplos a quantidade a quantidade de resposta a questões como essa que estão no NatJuiz é impressionante e isso tem dado segurança aos juízes porque é um banco público é um banco de dados público feito com instituições de altíssima referência agora é claro que tem seus problemas mas é aquela história das melancias você coloca as melancias e à medida que o sistema vai se desenvolvendo vai sendo usado o sistema vai sendo aperfeiçoado hoje é muito melhor do que foi quando foi criado e o uso da tecnologia é fundamental porque a infraestrutura tecnológica que serve para resolver para fornecer para armazenar e fornecer esse tipo de informação o uso da blockchain quer dizer o uso da blockchain que é uma infraestrutura tecnológica de registro blockchain é uma infraestrutura de registro incorruptível fez com que houvesse uma transformação impressionante das serventias extrajudiciais por exemplo porque as serventias extrajudiciais são a porta de acesso à justiça cada vez mais significativa cada vez mais significativa e eu não sei se vocês perceberam talvez até porque isso não atinge muito o dia a dia de vocês mas houve uma transformação do sistema registral brasileiro o registral de cartórios impressionante nos últimos três anos primeiro pela lei 14382 de 2021 e depois pelo marco legal das garantias do ano passado essas duas leis 14382 e o marco legal das garantias dentre outras coisas transformou o sistema de registro imobiliário cartorário de um sistema percebam bem de um sistema de prática de atos típicos ou seja só posso averbar aquilo que está numa lista da lei de 1973 se o ato não tiver naquela lista de 30 itens eu não posso registrar pois bem isso que fundou o modo como a gente pensa o sistema de registral acho que todo mundo aqui estudou registro na vida deve ter lido que o sistema de registro é um regime de tipicidade estrita pois bem essas duas leis mudaram tudo porque elas passaram a dizer o seguinte que é possível averbar na matrícula de um imóvel qualquer coisa ou informação e aí uso qualquer qualquer coisa ou informação que possa interessar aquele imóvel tornando o sistema absolutamente aberto e o que isso tem a ver com tecnologia hoje se fazem transações imobiliárias ou para ser mais preciso tecnicamente se fazem transações sobre imóveis na blockchain sem fazer transações no registro ou seja eu posso ter eu posso eu posso vender os direitos que eu tenho sobre um imóvel sem vender um imóvel e fazer essa venda na blockchain fazer essa venda tokenizada com um token com um token um token é um ativo virtual o ativo virtual pode estar relacionado a um imóvel eu posso negociar o token sem negociar o imóvel onde é que eu quero chegar eu agora tenho dois imóveis eu tenho o imóvel físico na matrícula e eu tenho o imóvel avatarizado eu tenho um avatar do imóvel que é tokenizado o da matrícula eu só posso vender no cartório mudando a matrícula o daqui eu vendo alucinadamente alucinadamente só que eu posso pegar esse avatar hoje e averbar pode contar na matrícula assim esse imóvel tem um token está tokenizado de modo que eu dobro a utilidade econômica dele eu tenho ele como imóvel chão e tenho ele como imóvel token isso tudo agora pode ser pode ser é colocado na matrícula mesmo sem previsão legal porque não está lá na lei de 73 naquele rol evidentemente não está averbar um token não está isso lá em 73 mas como essas duas outras leis mudaram o sistema de registro a ponto de permitir que agora eu posso colocar na matrícula qualquer coisa relativa àquele imóvel eu posso averbar o token o que isso tem a ver com vocês é que o sistema registral que é uma porta de justiça também é utilizado pelo poder justiário por exemplo para averbar penhoras não é isso? para averbar penhoras para averbar a pendência de uma execução antes mesmo da penhora e você pode por exemplo penhorar criptoativos e se você se o criptoativo penhorado for um criptoativo imobiliário portanto for um token imobiliário você pode fazer a penhora do token imobiliário averbada na matrícula do imóvel que é diferente de penhorar o imóvel são duas penhoras distintas é preciso ficar com a cabeça aberta para essas possibilidades que de criação de novos ativos penhoráveis por conta da tecnologia e o uso do secular sistema de cartórios secular que até pouco tempo atrás não poderia ser usado para essas coisas porque era um sistema com tipicidade estrita mas agora você pode usar porque o sistema foi completamente transformado completamente transformado e para terminar o que eu vou falar agora eu não tenho resposta é só uma provocação uma provocação talvez um dia vocês vão ter que enfrentar sobretudo agora vocês estão vivendo esse momento de tormenta com o Supremo esse diálogo intenso que vocês estão tendo com o Supremo é tormenta é uma palavra que não se usa mais não se usa mais é tormenta o que? é enfim não eu não tenho lugar de fala para tratar disso repare veja bem vocês já ouviram falar num negócio chamado smart contract smart smart contract o termo em inglês em português seria algo como contrato inteligente mas não se usa esse termo em português só se usa em inglês smart contract smart contract é todo o contrato feito com base com base em tecnologia blockchain quer dizer a infraestrutura é blockchain é um contato totalmente eletrônico cujas etapas contratuais as etapas de implemento de execução do contrato todas são programadas todas são programadas então o contrato se executa inteligentemente por isso que é chamado de contrato ele não precisa dos atos das pessoas o contrato vai se executando inteligentemente então você vai seu contrato de hospedagem com um hotel fez o contrato de hospedagem se deu meio dia a chave deixa de funcionar a chave do quarto deixa de funcionar não precisa alguém apertar um botão o contrato ele já vai automaticamente fazendo isso o seu contrato de Uber que é o contrato de intermediação de transporte de passageiro é um contrato totalmente inteligente as coisas vão sucedendo ali sem com algoritmo algoritmicamente ele vai se executando os contratos inteligentes hoje estão espalhados espalhados na prática comercial só que eles tem tem acontecido o seguinte os contratos estão ficando tão inteligentes tão inteligentes que não só o cumprimento deles está sendo automatizado se está automatizando também o pós inadimplemento deles ou seja como é que tradicionalmente a gente foi criado temos um contrato se o contrato é inadimplido eu vou ao judiciário executar o contrato então eu vou promovo o judiciário o judiciário vai citar o devedor tem penhora há contratos inteligentes que teve na deimplemento eu já pego o dinheiro do cara acabou não tem que ir não tem que ir para o judiciário o cartão já está lá o cartão de crédito já está lá o cara não pagou no dia a cláusula penal que antes eu cobrava no judiciário já foi cobrada e você não está nem sabendo o credor já recebeu esse dinheiro e você não está nem sabendo ou seja percebam bem os contratos inteligentes estão reconfigurando observem isso reconfigurando a autotutela a autotutela que todas as pessoas que estão aqui estudaram como algo bárbaro primitivo pré-histórico criminoso residual a autotutela hoje está completamente reconfigurada completamente reconfigurada a ponto de vocês vocês vão achar eu vou dizer sem medo de errar mais de uma dezena mais de uma dezena de livros atuais sobre a autotutela no Brasil atuais não é livro sobre a autotela medieval não a autotela na pré-história a autotela no conflito nethertais e homo sapiens não agora o marco legal das garantias de novembro de 2023 transformou a hipoteca a hipoteca que antes era executada por uma execução judicial hipotecária depois por uma execução judicial hipotecária hoje é uma autotela o credor hipotecário ele efetiva o seu crédito a sua garantia em autotela em autotela isso vai chegar ao justiça do trabalho e pode chegar ao justiça do trabalho inclusive em favor do trabalhador pode chegar em favor do trabalhador pode chegar em favor do trabalhador pode ser que chegue mais em favor do empregado pode também pode também pode as duas coisas as duas coisas podem acontecer contratos trabalhistas inteligentes podem se desenvolver tendo em vista as transformações do mercado de trabalho e esses contratos trabalhistas inteligentes podem prever formas de resolver problemas jurídicos para além da autocomposição para além da heterocomposição incluindo a autotela e aí é o desafio de saber como é que se vai lidar com isso eu não sei mas eu estou eu posso tranquilamente dizer que isso é inevitável de acontecer e veja a autotela já está acontecendo já está e já é uma realidade todos vocês aqui seguramente já foram autotutelados ou sujeitos de autotela no Uber cancelou uma corrida 5 reais de multa já não sei o cartão ali a cláusula penal a cláusula penal é pelo direito de arrependimento a antiga arras arras que a gente aprende lá no Código Civil arras para exercício de arrependimento já estão pré-fixadas 5 reais sejam de arrepender e em vez de cobrar ar na justiça o cara já cobra já pega o seu dinheiro e pronto acabou não precisa da justiça para isso então autotela convencionada ainda que em contrato de adesão ainda que em contrato inteligente é uma realidade é uma realidade os contatos com as redes sociais são todos assim como é que isso vai isso vai acontecer vai se dar como é que vai se desenvolver se é que vai se desenvolver no âmbito dos conflitos trabalhistas é um desafio desafio que envolve conhecimento de tecnologia contra os contatos inteligentes e uma certa abertura cognitiva uma abertura epistêmica uma abertura epistêmica para compreender que problemas jurídicos podem ser resolvidos para além da jurisdição e para além da autocomposição era isso muito obrigado meus caros a gente tem a oportunidade de dialogar com o expositor expositor que muito gentilmente veio no dia do aniversário do seu filho nos fazer essa esse alerta em relação aos aos acontecimentos eu até teria algumas indagações para fazer algumas perguntas especialmente sobre o chamado tribunal algorítmico que você referiu que é o tribunal algorítmico de Taiwan o que é possível considerando a autonomia da vontade não sei se exatamente teria algum limite imposto seria alguma indisponibilidade porque as pessoas podem optar sim podem querer sim que um problema jurídico de alguma dimensão seja resolvido através de uma solução dada através de um uma inteligência artificial generativa como por exemplo chat GPT Claude Gemini e outros sistemas que podem dar respostas levando em consideração as regras existentes no sistema jurídico coloca lá as regras da briga como você gosta de referir a solução é essa aqui e todo mundo aceita previamente resolvê-la então muito possivelmente a gente vai ter em algumas situações isso talvez aqui no Brasil não excluindo o acesso do judiciário porque a gente tem isso como previsto no texto constitucional mas Fred pela comunidade pelos juízes do trabalho pelos desembargadores do trabalho pelos magistrados de uma forma geral eu ofereço aqui o meu agradecimento e eu digo você é sempre muito bem-vindo adoramos você sua forma informal de falar com seus exemplos com suas ilustrações que nos levam a compreender muito melhor do que com palavras complicadas você aderiu a linguagem simplificada e faz-nos entender de forma muito clara obrigado por tudo e vamos aplaudir graças a Deus e vamos lá